O que é a colonização portuguesa? A presença portuguesa aqui, ela vai fazer uma diferença até da população. Uma que o contato com os indígenas e a outra por eles terem trazidos os escravos africanos. Pessoas que eles escravizaram. Na tela para vocês, aula de número 5.2. Está aí o meu intérprete de Samy, que vai estar com vocês aí para nós discutirmos sobre esse contexto. Sobre esse momento histórico aqui. Nós viemos aqui ver essa colonização da América Portuguesa. Essa chegada do Cabral. Nós estamos aí em 1500, quando Cabral aporta nesses mares nunca dantes navegáveis, como já dizia Camões. Cabral então desembarca na terra no dia 22 de abril de 1500. O Brasil inicialmente recebe o nome de Monte Pascual. Era Páscoa, então para dar essa homenagem recebe o Monte Pascual. Tem uma figura interessante que estava junto com Cabral, que é o Pedro Vaz de Caminha. Ele é considerado a pessoa que fez a cestidão de nascimento do processo de colonização português aqui no Brasil. E ele vai encaminhar para Portugal uma carta falando dessas novas descobertas. A gente fala descobertas porque para os portugueses eles estavam descobrindo, que ele não sabia onde ficava mesmo. O primeiro lugar ocupado foi Porto Seguro, onde os portugueses ficaram por dez dias ali. E depois eles partiram novamente para as Índias, em busca de metais preciosos. Nós vimos que vários tratados foram traçados entre Portugal e Espanha. Nós tivemos aí a Bula Intercoeteira, de 1493. Depois Portugal vai articular para ser feito um novo tratado chamado Tratado de Tordesilhas. E com o passar do tempo, quando chega já ao século XVI, em 1529, houve a necessidade, porque se tinha limites aqui dentro desse trecho. Aqui, mas não se tinha limites aqui. E foi feito então um novo tratado chamado Tratado de Saragossa. Foi feito aí em 1529. Três tratados aí. O Brasil começa a ser colonizado. Tivemos as expedições exploradoras. É criada, então, as capitanias hereditárias para esses homens bons. As capitanias hereditárias para os seus donatários. As pessoas, esses fidalgos que vinham para cá e foram distribuídos faixas de terra que iam do Tratado de Tordesilhas até a costa brasileira, até o litoral, até o oceano. Era uma área muito grande para os caras tomarem conta. E eles tinham que produzir. Só São Vicente e Pernambuco vão prosperar. O restante não prosperou. Então, eles começam um processo de centralização chamado governo geral. O governo geral, então, iria cuidar de todas as capitanias, porque eles queriam evitar a invasão francesa. Invasão francesa que foi uma realidade no Rio de Janeiro. Depois, vai ser uma realidade no Nordeste brasileiro. As capitanias, os governos gerais, eles vão existir até ser instituído o vice-rei. A figura do vice-rei. Como era a estrutura administrativa aqui desse período colonial? Nós tínhamos o governo geral, o governador geral, o provedor morro, que era responsável pelos impostos, o ouvidor morro, que era responsável pela justiça, e o capitão morro, que era responsável pela segurança. E nas câmaras municipais, feitos pelos homens bons, nós temos aí o controle dos políticos, os homens bons, e os juízes ordinários indicados no município. Então, essa era a característica do processo de capitania, do processo de governo geral que foi implantado aqui no Brasil, colônia. A administração colonial, ela se dá dessa maneira. Mas, queridos alunos, façam a atividade de vocês, que a gente já volta fazendo aquela correção. Vamos lá? A atividade de sala estava fácil, não estava? Pois é. Na atividade de sala, nós discutimos mais profundamente, quando nós colocamos a questão do Enem, nós procuramos discutir mais profundamente, como irá aparecer história no Enem para vocês. É claro, quando nós falamos de história, nós falamos de ciências humanas, porque grande parte das questões que aparecem no Enem, elas aparecem de forma interdisciplinar. Vocês, alunos do segundo ano, começaram a se preparar desde o primeiro ano já para essa característica do Enem. Para quando você chegar lá no terceiro ano, que você fizer o Enem do Vera, é do Vera. Você pode fazer até esse ano como teste o Enem, eu aconselho vocês fazerem como teste. Mas, quando chegar o ano que vem que vocês fizeram do Vera, vocês estarão feras no Enem. Vamos lá? Atividade de sala. Atividade de sala. Depois da descoberta de Cabral, o escrivão Pero Vard Caminha comunicou ao rei de Portugal sobre a achada de terras brasileiras. Cabral desembarcou no Brasil no dia 30 de abril e logo encontrou cerca de 400 índios tupiniquins. O primeiro lugar ocupado pelos portugueses onde ficavam por 10 dias foi Salvador, Rio de Janeiro, Porto Seguro, Manaus, São Vicente. E aí? O que vocês acham aonde Cabral chegou? Vem cá comigo. Cabral chega, faz aquele desvio da costa africana, faz aquele desvio, vem aqui para o Brasil, na região nordeste, onde é o nordeste brasileiro, precisamente onde é o estado da Bahia. Aí ele chega lá, ele atraca. O povo fica olhando quem é que atracou. Ele começa a fazer estudo, reconhecimento das áreas. Desce lá, homem, veja lá o que tem. Os homens descem. Cabral vai passar oito dias para poder descer e fazer contato com os primeiros povos, com os tupiniquins que eles vão encontrar na praia. E fazem um contato, vão celebrar a primeira missa, vão passar dois dias ali em terra e depois zarpam de volta para as índias. Dez dias eles vão passar aqui para fazer o reconhecimento da área. O que tem, o que não tem, o que Pedro Vaz de Caminho iria colocar na carta. Tudo isso é definido neste momento, nesses dez dias aí. Interessante nós olharmos que os portugueses não vão colonizar o Brasil. O Brasil vai ficar há 30 anos esquecido ali. Só a partir de 1530 que nós vamos ter expedições exploradoras aqui para ver as riquezas que o Brasil poderia fornecer. Inclusive, foi quando eles encontraram o pau-Brasil. Mas só em 1534 que começa efetivamente a ser colonizado o Brasil com as capitanias hereditárias. 1534. Aí sim começa um processo de colonização do Brasil. Século XVI. Aí século XVII. Século XVIII. Até que nós temos aí no século XIX o Brasil deixando de ser colônia e o Brasil passando a ser um império. Onde nós tivemos primeiro reinado, segundo reinado. Tudo isso nós vamos estudar, vocês vão entender aqui nas aulas de história. Mas foi na cidade de Porto Seguro que Cabral chegou pela primeira vez. Por isso que a resposta certa é a letra na tela, a letra C, Porto Seguro. Vamos lá para a próxima. De acordo com o tratado, uma linha imaginária de 370 léguas de Cabo Verde serviria de referência para a divisão das terras entre Portugal e Espanha. As terras a oeste desta linha ficariam com a Espanha, a oeste. Enquanto as terras a leste eram de Portugal. Então, a oeste para a Espanha e a leste para Portugal. Mas qual seria o limite a leste? Ainda não se tinha o limite ao leste. Estamos falando de qual tratado? Estamos falando do tratado de Tordesilhas? O tratado de Saragossa vai ser quando eles definem aqui a fronteira a leste, lá que não foi definida, lá no oriente. De Petrópolis? Não, o tratado de Petrópolis só vai acontecer aqui no Acre. A bula intercoeteira? A bula intercoeteira é antes desse tratado. Foi o primeiro tratado. Ou o tratado de Madrid? Não, o tratado de Madrid é de 1750. Vai demorar um pouquinho. Por isso, que a resposta correta é o tratado de Tordesilha. Por que o tratado de Tordesilha? O primeiro tratado, a bula intercoeteira, ela dizia o seguinte, olha, a cem léguas daqui da ilha de Cabo Verde vai pertencer a... Vai ser feito a linha imaginária. Então, a leste aqui vai pertencer a Portugal. A oeste vai pertencer a Espanha. Foi feito ali o tratado. Só que Portugal disse, opa, nós vamos ficar só com água. É por isso que acredita-se que eles já sabiam que existia terra. Eles precisavam só ocupar. E lembrando, os portugueses e espanhóis não são os primeiros a chegarem nas Américas. Chineses, vim, que já tinham passado por aqui há anos atrás. Então, é feito um novo tratado, que é o tratado de Petrópolis. Agora, o tratado de Petrópolis, ele diz que nós estamos a 370 léguas. 370 léguas. Na tela para vocês, então, a resposta correta é o tratado de Tordesilhas. Oh, desculpa, tratado de Petrópolis, tratado de Tordesilhas. O tratado de Tordesilhas, então, é definida aí uma nova linha imaginária, dividindo o mundo entre Portugal e Espanha. O tratado de Saragossa foi um tratado de paz entre a Espanha e Portugal, assinado em 22 de abril de 1529 por Dom João III e pelo imperador Carlos I na cidade de Saragossa. O que delimitava esse tratado de Saragossa? O primeiro local ocupado pelos portugueses, onde ficariam por 10 dias, era isso que o tratado falava? Ou seria o limite entre Portugal e França na Ásia? Ou seria a letra C, o conflito de 1520, quanto às explorações de ambos os reinos atingiram o Oceano Atlântico? Ou seria a zona de influência portuguesa e castelhano na Ásia? Ou a exploração estabelecida no Tratado de Saragossa de 1494? Hã? O que estabelecia o Tratado de Saragossa? Vocês percebam, no Tratado de Tordesilhas, foi definido tranquilamente qual era a zona de influência de espanhóis e portugueses da América. Ok? Ok, professor. No Tratado de Tordesilhas, foi definido que a África seria de zona de influência portuguesa. Ok? Tranquilo. Ok. Mas, na Ásia, eles esqueceram de que a Terra era redonda. Como irá ser definida a Ásia? Como ficará a Ásia? Como vai ficar essa zona de influência portuguesa e castelhano na Ásia? Como é que vai ficar? Então, em 1529, é assinado o Tratado de Saragossa. Lembra da questão do Molucas? Aquela confusão? Aquelas ilhas Molucas lá que estavam sendo disputadas entre espanhóis e portugueses? O Tratado de Saragossa, ele vem, neste momento, dizer, olha, basta. Não vai ter mais disputa. Agora, nós temos definido qual é a zona de influência de Portugal e qual é a zona de influência da Espanha na Ásia. Porque a Espanha iria pegar aqui, essa região, quando ela desse a volta, e aí, qual seria o limite aqui atrás? Portugal iria pegar essa região, quando fosse dar a volta aqui nessa região, qual seria o limite de Portugal aqui atrás? Então, precisar definir o limite aqui na Ásia, aqui atrás. Vamos dizer que nós estamos na frente, né? Que eu estou olhando o globo terrestre aqui com a África e a América voltada para mim. Então, lá atrás, na Ásia, precisava definir qual seria o limite. E foi o Tratado de Saragossa. Olha aí, na tela para vocês. Resposta correta, então, a letra D. A zona de influência portuguesa e casteliana na Ásia. E a do Enem? Vamos lá ver o que fala nessa questão do Enem. Fala o seguinte. De ponta a ponta, é tudo praia e palmo. Muito chão e muito formosa. Pelo sertão, nos pareceu vista do mar, muito grande. Porque, ao estender os olhos, não podíamos ver senão terras como arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem nos vimos. Porém, terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Carta de Pero vai de caminha. Por que ele fala em salvar essa gente? Olha, o texto todo aí ele está falando em salvar essa gente. Por que ele está falando isso, hein? Será? Por que ele vem com esse contexto de salvar essa gente? Seria porque, na carta de Pero vai de caminha, permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. É criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Vamos voltar à frase que ele fala. Olha aqui, só esse final aqui. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Mediante esse finalzinho aí, o que vocês entendem? Alunos, no processo de grandes navegações, tanto de Portugal quanto da Espanha, a presença da igreja foi fundamental. Nesse momento, nós estávamos passando na Europa, esse momento histórico, nós estamos passando por reformas protestantes. Nós estamos passando por transformações, onde a igreja católica estava sendo sacudida. Então, a igreja católica, ela precisava de novos fiéis. E os portugueses poés estavam saindo para a descoberta de novos mundos. Então, eles aproveitaram isso e foram. E eles tinham essa concepção de que as pessoas que não conheciam o cristianismo iriam ser salvas por essa civilização, o que eles se achavam civilizados. Então, por isso que a questão correta é, na tela, é a letra E. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Por isso que ele fala lá em salvar essa gente, que seria através da catequese. Meus queridos alunos, chegamos no final de mais uma aula. Mas a aula que vem, eu convido a vocês, na aula que vem, para nós vermos a questão do processo de escravidão dos africanos para trazer como mão de obra para cá. Até a próxima aula.